E aí depois eu não aguentei mesmo, eu tava muito infeliz, porque eu não podia comer proteína nenhuma, e eu voltei a comer peixe. Ah, mas já tá, mas pra se manter vivo, né? É, eu fiquei pensando assim, porra, qual bicho que, porra, eu vou ter que voltar a comer alguma coisa. Qual bicho que não interfere em nada? É, eu falei, porra, o camarão parece uma barata, tá ligado? Eu confesso, eu confesso, tu tem alergia? A última vez que eu comi macarão. Macarão? Isso, isso. Me deu problema na barriga e eu nunca mais comi, porque depois eu fiquei pensando, essa porra é barata. É, o camarão é... Aí na hora que eu pego o camarão, eu vejo as perninhas, eu lembro da perrinha da barata. E os bigode, e os bigode? Aí eu falo, é barata, é barata, é barata, aí eu nunca mais quis comer, é sério. É, mano. Então não coma. Nírico, foi que eu esqueci, porra, o camarão bicho. Camarão? Camarão, não coma camarão. Você é achando que é barato, que você vai ter trauma. Mas, mano, eu não cranco com ninguém, lá em casa tem churrasco, a galera come, eu... Mano, eu não sou zero chato, eu sou zero chato. Ah, não, mas você tá comendo um peixinho ainda, pelo amor de Deus. É bom, é bom demais. Eu não ia conseguir ficar, acho que sem nada, zero, zero. Eu acho que é... Vegano, mano, que nem a Samanta é, que tá ali, que trabalha comigo. Samanta, você é? Mano, vida difícil pra caralho, cara. Nossa, eu joguei mal agora. Tu vai, sei lá, qualquer lugar, Paris, Londres, porra, cagam pra vegano, cara. Tipo assim, vai no restaurante, a gente chegou aí no restaurante e falou assim, tem alguma coisa vegana. Nossa, vira, foda-se. Eu nem queria que você tivesse aqui. Não tem só salada, não. É, mano. Joguei mal, mas foi. Estaremos lá semana que vem. Opa, foda, para isso. Esse papo foi burguês pra caralho, hein. Foi, né. Nossa, aqui reclamando de Paris agora. Você viu isso? Paris é foda, né. Semana que vem vamos falar. Semana que vem estamos lá.